Pessoal, diante de algumas dúvidas aí sobre colocar o game em português, eu resolvi fazer esse vídeo pequenininho aqui, beleza? Então, o que acontece? Pra você colocar o game em português, você vai ter que ir aqui em idioma, texto, você coloca em português brasileiro, e voz, infelizmente, não tem português, o mais próximo do português é o espanhol, beleza? Outra coisa, sobre controles, eu acredito que só funcione o controle do Xbox 360, eu uso o controle do PS3, cara, emulo ele no PC e faço com que o computador entenda que é um controle de Xbox. Eu bulo o sistema aqui e o computador entende que é um controle de Xbox. Então, eu acredito que só funcione o controle de Xbox, ou você usar então aquele programinha que faz com que o seu teclado transforme-se num controle. Você usa o controle genérico e você pega o programinha pelo nome, que eu acho que, se eu não me engano, é o inputmap, é um negócio assim. Aí você consegue fazer com que o jogo funcione pelo controle, beleza? Fora isso, só controle original, ou então controle do PS3 emulado com um software aí para você fazer com que o computador reconheça ele como controle de Xbox 360, beleza? Tamo junto, valeu aí, fui! Tchau, tchau!